E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Dragon Esse jogo fenomenal aí que aos poucos, se eu não me engano dia 30, aí um inscrito deixou no comentário Dia 30 agora desse mês vai lançar na Play Store, mas se você quiser jogar ele antes Vou deixar o link pra você baixar através do APK Puri, é o primeiro link aí na descrição Tá muito simples de baixar aí pelo APK Puri, valeu? Se vocês estiverem com dificuldade aí, de repente eu trago um vídeo de como baixar através do APK Puri, beleza? Então bota o like aí e deixa no comentário, hashtag tô jogando, hashtag já jogava Hashtag meu tubarão, meu tubarão, meu dragão, é tal, pai, vamos assim, vamos que vamos, tá? Vamos abrir essa paradinha aqui, ó, vamos abrir essa paradinha aqui, ó Um ovo boladão, rapaz, que isso? Clica nele aí Rapaz Opa Opa Ah, moleque Será que é pra acompanhar a gente? Ih, é pra acompanhar a gente, será? Ih, olha lá, olha lá, olha lá Ih, moleque Olha lá, ele lá, o mascotinho, moleque Aí sim, vamos evoluir aqui, ó Vamos evoluir Faltam dois níveis aqui pra gente passar pro nível máximo Mas vamos gastar aqui Quero deixar ele assim, ó Quero deixar ele cabuloso Vamos gastar aqui que o bicho vai ficar cabuloso Ih, 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 olha isso Que top, cara Top demais Beleza, show de bola E agora a gente vai participar da nossa gameplayzinha aí Que eu quero botar aí logo full aí Tem essas paradas, tá tudo em inglês aqui, ó Tem umas paradas de troféus aqui, ó Não sei se tem as paradas de evento, pá Opa Tem um ribaúzinho aqui, ó Vamos ver aqui, ó A gente tem direito não abrir esse ribaú? Tem não, hein Tem não, vambora Vambora Faltam 16, alguma coisa ali Não vi E vambora Vamos pra nossa gameplayzinha aqui Top aqui Vamos evoluindo aos pouquinhos, né Conseguimos até um mascotinho aí, cara Aí sim, aí é show Vamos lá Demos uma evoluída legal, hein Deixa aí no comentário Qual o dragão de vocês Quero saber qual é o dragão de vocês aí Beleza, show Cadê, cadê, cadê o nosso Ah, tá ali Ele, né Ah, moleque Pega geral Já deu uma melhorada aqui Nosso Nosso dragão aqui Eu falo dinossauro Mas é dragão Pega esse otário aí Pega esse otário aí Pega Show Opa Travou aqui Boa Explode tudo Pegamos morcego Nem sabia que tinha morcego aqui no jogo, hein Nem sabia que tinha morcego aqui no jogo aqui Beleza Show de bola Tá dando umas travadinhas Aqui Mas é normal, né Acho um pouquinho Vamos embora Vamos embora Pega tudo que tem direito aí Pega esse Caraca Parece que ele ficou mais Sinistrão Ficou mais sinistrão aqui Pegou uma pimentinha Pra ficar top, né Pegou uma pimentinha Pra ficar top Pra gente ficar apimentado Opa Opa Quase Que isso Olha quantos Opa Taca fogo em geral Taca fogo em geral Pimenta Magalagueta Pega Pega aí Show Fogo 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 Tá pegando fogo Beleza Vamos pegar todos eles aqui Ah, é safado Arqueiro Safado Pega aí Pega esse aí Pega esse daí Já mastigamos ele todinho Boa Nosso mascotinho aqui É top, rapaz Será que na Play Store E quando vier o lançamento Oficial aí Na Play Store Ele vai vir Em português Pô, se vier em português Aí sim O jogo vai ficar Cabuloso Queima, queima, queima Queima geral Caraca, queimando Tem até cavalo Malandro Tem até cavalo Olha isso Que top, cara Pega ele Vamos pegar esse cavalo aqui, cara Ih, tem que ter um dragão maior, mané Não dá Não dá pra tu pegar ele Mete o pé Não dá pra tu pegar ele Mete o pé Opa Porquita aqui Isso aqui é o quê? Ah, urubu Pega urubu Pega urubu Pega urubu Aí, é aquela Ih, rapaz Até aqui embaixo d'água A gente consegue Tem as Paradas de pimenta aí, né Pra deixar nosso Dragão mais com Mais cabuloso, né Deixar nosso dragão mais cabuloso aqui Essas paradas aqui a gente não pega não Tá vendo? A gente perde vida aqui, hein Tem que subir Vamos subir aqui no nosso habitat Aqui embaixo não Aqui embaixo não é nosso habitat Não, é um moceguinho Moceguinho Pega formiguinha Show de bola Ih, olha lá Pega ele Ah, moleque Rapaz Pega ali, ó Travou, velho Pega ele Pega geral aqui, ó Ih, rapaz O cara tá com garfo ali O cara com garfo Não dá pra gente pegar não Ah, pegamos ali, ó Pega ovelha aqui, ó Show Show de bola Pega aí, ó Camarada com garfo Não dá pra pegar Ih, rapaz Que porra é essa? Esse gordão aqui dá pra pegar? Dá, caraca Sobe, sobe, sobe Beleza Pega aí, ó Show Show Arreveito a dona Pega aí, ó Vambora Vambora, tuba Mete o pé daí Depois eu vou dar uma olhada legal Nesse mapa aqui, ó Show Subimos de nível aí Tá bonito Vamos lá Vamos passar aqui, ó Vamos ver se a gente consegue Tocar fogo em geral aqui, ó Caraca Torramos geral, hein Torramos geral Torrando geral aqui Pega aqui, ó Esse aqui a gente pega Esse aqui a gente pega E massacra ele Aí Ô, moleque Pega aí, ó Não deixa ele entrar ali Pra fugir da gente, não Sacode geral Pega aí, ó Pega Caraca, rapaz Safado Safado Pega ela Pega ela Caraca Ela foi salva pelo dragão, mano Pega ela A gente não perdoa A gente não perdoa Essa peca mesmo Que a gente aqui Ai Que isso aqui é douradão Urubo dourado Pegou ele Show Pega os outros aqui, ó Tem bruxa, galera Tem bruxa Tem bruxa Pega ela Pega ela Não dá pra gente pegar Caraca Tem bruxa no jogo, cara Olha isso, cara Que isso, moleque Tem uma Pega ela Pega ela Não peguei Pega ela aqui, ó Show Ai, caraca Deu até pena dela agora, hein Pega aí, ó Show Não foge, não Aqui é o setor da bruxa Cadê? Ela Ela quer proteger o habitat dela aqui, ó Caraca, mané Bruxa pra caramba Vamos meter o pé daqui, tuba Vamos meter o pé daqui Que a bruxa tá vindo, hein Caraca, é muita bruxa, moleque E o grandão Que isso, cara E o morcega Tá com a gente A gente vai morrer aqui, cara Eu não acredito Pegamos Ah, morremos, cara Morremos Vamos lá Vamos botar um Vamos gastar uma zinha aqui, ó Tem que melhorar o jogo aqui Em questão de De joias, tá Aí precisa de um tubarão Não precisa de um dragão Mais cabuloso, hein Rapaz, que safado Caraca É aquela máquina ali, cara Mete o pé daqui, tuba Mete o pé daqui, ó Pega eles Show, show Vambora Vambora aqui Caraca, moleque Pegamos ele Pegamos eles aqui, ó Show Aqui não dá Caraca, esse tubarãozinho Tá até meio que é trefe, né Tubarão não Porra, esse dragãozinho Tá meio que é trefe Beleza Vambora Vamos meter o pé daqui, ó Pega tudo aí, ó Pega ele, ó Isso Quebra tudo aí, tuba Quebra tudo aí, ó Quebra Beleza Pega aí, ó Isso, garoto Isso aí, ó Vambora Vambora Taca fogo Taca fogo neles Ah, moleque Que que é isso Mega Não sabia que tinha mega Não sabia Ai, sobe Caraca, moleque Eu não posso perder essa oportunidade Um dragãozão Boladão ali Que nós detonamos ali, hein Que isso, moleque Olha isso Que top, cara Top demais Vambora Pega ali, ó Vamos sair daqui Que é esse setor aqui Ah, pega ali, ó Pegão Show Show de bola Meteu o pé daqui, né Que aqui tem um Que isso Aqui tem um Que, uns olhos Caraca, moleque Cara Aí Tô curtindo demais, cara Tô curtindo demais O jogo melhorou Muito Ah Explodi aqui, cara Explodi aqui Não Vamos Que isso, cara Vamos ver como é que ficou aí No começo aí Caraca Olha isso, cara Será que a gente subiu de nível aí Vamos ver Vamos ver o que a gente consegue Comprar aí Beleza Opa Tem uns baúzinhos aí, ó Baúzinhos aqui, ó Opa Passamos pro outro Desbloqueamos aqui, ó Desbloqueamos Mas esse daqui O que a gente vai fazer? Desbloqueamos ele Mas Ih, tem que comprar, né Vamos apertar aqui Continuar aqui Cadê? Vamos ver aqui Hum Beleza Deixa eu ver aqui Não tô entendendo Bolufas aqui Mas Vamos lá Vamos lá Vamos ver qual é o outro Tubarão O outro Até eu me acostumar aqui Rapaziada Tem que ter paciência Na verdade É essa Tem que ter paciência Que fila de barriga Ponto Tá bugado Tá bugado Só pode Hahaha Moleque Ficou bugado Vamos comprar ele aqui Vou comprar ele Mas eu só vou jogar No próximo vídeo Conquista desbloqueada, tá No próximo vídeo A gente joga com ele aí Porque senão o vídeo Vai ficar muito zoado Muito grande, tá Muito grande mesmo Vamos ver aqui, ó Olha ele Boladão Olha ele Boladão Ah, moleque Que que é isso aqui? Vamos ver aqui, ó Ah, a gente tem que botar Um mascotinho aqui Isso vai desbloqueando Ah, vai desbloqueando É igual o que aí tu vai botar Não tem mais espaço Pra um aqui Isso aqui, ó No quê? Vamos ver Ah, beleza Beleza Show de bola Então, rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Valeu Deixa no comentário O que vocês acharam aí Quem tá jogando É muito importante Pra fechar com a gente aí Valeu Tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau